E aí... E aí, gente, beleza? Fala, Gabriel de Adroid. Fazer gameplay aqui do Inputo The Dead 2. Agradecendo ao Demiurgo, meu primo, que me falou do jogo aqui agora. Lançou hoje. Ele me deu o toque. Lançou. Uma coisa. Quem adiviar o nome do anime que eu tô vendo, só escutando o áudio dele. Não deve estar aparecendo aí no fundo, né? Vai ter o canal... Vai ter o canal... E aí, que? Ih, peraí. Como é que faz isso aí? Eu vou divulgar o canal. Olha que louco, velho. Acabou a munição. Ah, tá. Peguei mais. Oh, oh, oh. Morre, hein? Na verdade, já tá morto, né? É zumbi? Olha, ó. Jogar com fone de ouvido é perfeito. Ah, mas... Caramba. Achei que ia me pegar. Morre. Morre. Quem adivinhar o nome do anime aí, hein? Vai ter o canal divulgado. O que eu tô vendo? Só ouvindo aí. Se é que tá dando pra ouvir, né? Tá passando na TV aqui? Ai, caralho. Ó, vai... Ai, carpa pegou um fogo. Fui pego. Vamos resolver isso com o Jogam e o fogo. Não entendi. O que a gente tá inventando agora? O que é isso aí? Não conhece essa brincadeira? Droga, eu não sei. Então veste se você me explica. É uma brincadeira. E aí, e aí, como é que faz? Tá, já sei. Vou começar a tirar a fé da puta. A gente já passou o tutorial não? Morri. Tá, tá. Ah, faltava 60 metros. Droga. Preço atenção em outra coisa. Perdi uma caixa. Eita! Ah, perdi outra caixa. Então eu não vou gastar munição. Depois tem que ver se dá pra melhorar os gráficos disso aqui. 140 metros. É esse aí que me falou do jogo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O jogo vai passar, esse aqui é de passar fase, que massa. E aí? 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 Hum, espelho? O que tem espelho? Retrovisor? Vaneiro. Ó o fogo. Ai, 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 ai. Perdei a missão. Peguei. Missão da dozona, né? Olha lá, vai passando lá. É, não é mais de recorrer não, Viscori. É de passar a fase mesmo, isso é massa. Vai da frente. Pus no máximo os gráficos, não tô sentindo nada, um leve lagzinho, vou pôr quase no máximo então, vou terminar isso aqui, ai espetou ali no espetado na botica dele, espetado na botico, explode, explode, oh porra, deu estirpo, ele pulou o carro né mano, 150, falta poucos metros pra gente chegar, é vivo. Tem que matar ele, que louco velho. Eita, tem história também. Melhor do que Resident Evil. Então gente, é isso aí, Intel DL2, lançamento aí. Viu? Falou gente, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos e deem like nessa bosta aí. Falou, fui, fui, fui. Tchau. Tchau. Tchau.